Fala, galerinha! Oi, galera! Beleza! Hoje no canal, a gente vai para o espaço! E vamos falar o porquê os planetas têm cores diferentes! Isso aí! E aí, ficou curioso pra saber mais sobre esse tema? Então se ajeita aí no sofá enquanto a gente roda a vinheta! Solta a vinheta aí! Fala, galerinha! Eu sou Heraldo Kaminski! Eu sou Davi Kaminski! E como a gente já falou no início do vídeo, hoje a gente vai para o espaço! Vocês já pararam pra se perguntar o porquê que os planetas têm cores diferentes? Eu, pra ser bem sincero, nunca fiz essa pergunta, Davi! Porque, não sei se vocês lembram, eu sou daltônico! Então não vai diferenciar muito a questão das cores ali pra mim, né? Já que você tocou no assunto de daltônico, vamos deixar um cardinho aqui em cima, onde fala sobre o nosso primeiro vídeo de daltonismo! Isso! Acessem lá, façam o teste, né? Quem sabe vocês descobrem que vocês são daltônicos também, né? Mas, vamos ao que interessa? Vamos falar sobre os planetas? Então, bora lá! Vamos falar sobre Mercúrio! Apesar desse planeta ser o mais próximo ali do Sol, e muitas pessoas acharem que ele tem essa aparência avermelhada, este planeta, ele é muito semelhante com a Lua! Esse planeta é basicamente composto por rochas. É justamente isso que dá a coloração de marrom com cinza. Olha só, você viu? E ele tem uma camada atmosférica tão fina, que ela sofre com impactos de partícula e raios solares ali, ventos solares, nossa, o tempo todo! A gente sem morar num lugar desse! Nossa! Tá lá e cai um asteroide na tua cabeça, sol batendo forte! Não é fácil, né, Davi? Acho que é lá que a coisa mora, né? Aquele do Quarteto Fantástico? Será que é? Deve ser, porque é um lugar cheio de rocha, né? Olha, imagine, eu achava que esse planeta era vermelho. E nessa pesquisa que a gente fez para gravar esse vídeo, descobrimos aí que o planeta é marrom e cinza. Você vê que loucura? Então, vamos ver agora o nosso próximo planeta? Então vamos lá, vamos falar sobre Vênus. Apesar desse planeta não ser o mais próximo ali do Sol, ele com certeza é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Ele chega a apresentar temperaturas ali de 470 graus Celsius. Pense no calor, rapaz! E a gente achando que esse calor de 30, 35 graus já era bastante. Imagine lá! Tá aí doido! Como vai ligar o ar-condicionado no lugar daquele? O controle derrete na sua mão! Imagina, não tem nem condição de viver num lugar desse! Esse planeta tem diversas rochas e vários vulcões. E por conta dos vulcões, as nuvens têm ácido sulfúrico. E é por conta disso que ele tem essa acoloração amarela. Isso! Imagina que legal, né? O tom dele é bonito, pelo menos, né? Mas é só de ver mesmo, porque morar ali sem chance. Não dá nem para pisar lá. É! Nem para chegar perto, né? Nem isso, mas vamos lá para o próximo planeta. Vamos falar sobre Marte. Marte, esse planeta também é conhecido pelo nome de planeta vermelho. Isso! Isso mesmo! Esse planeta tem essa acoloração avermelhada devido à alta concentração de óxido de ferro que tem por toda a sua superfície, que deixa ele com esse tom vermelho. Tanto que você consegue enxergar ele até aqui da Terra, né? Você vê ele bem num cantinho, assim, você consegue ver aquela luzinha mais avermelhada, assim, no fim do dia, você consegue ver ele bem no canto. E também falam que esse planeta, no futuro, será um planeta habitável. É, também, é verdade. Eles estão fazendo algumas expedições, né? Vamos ver, muito em breve a gente vai estar vendo na televisão aí o homem pisando em Marte. Imagina! Vai que encontra um ET lá, né? É! Que medo! Então, vamos falar de Júpiter. Este é o maior planeta do nosso Sistema Solar. E, assim como o Sol, ele é composto principalmente por gás hélio e hidrogênio. Este planeta é composto por tons em marrom, amarelo, vermelho e branco. Em sua atmosfera, a gente pode encontrar cristais de gelo e outros elementos. E, como outros planetas, os raios solares que chegam nos planetas e batem em suas atmosferas faz com que dê essas tonalidades diferentes. Então, são reações químicas. Vamos lá falar sobre Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do nosso Sistema Solar. E, assim como o planeta Júpiter, o Saturno também é um planeta gasoso. E ele é composto ali por gás hélio e hidrogênio também. Já os seus anéis são compostos por rochas do tamanho de um grão de areia e até rochas do tamanho de uma montanha. Nossa! Pense só, hein? É! Imagina aquele negócio passando ali. Você está lá em casa, deitadinho, de hora da janela, passando uma rocha. É muito doido, né? Mas ali é um planeta gasoso, né? Então, não é nem um pouco habitável. Não tem como você habitar um planeta gasoso. Ah, e podemos também encontrar em sua atmosfera amônia, vapor de água, hidrocarbonetos e fosfina. Que são esses elementos que dão essa tonalidade de marrom amarelado para o planeta. Ah, que legal isso, né, pai? Então, bora lá para o próximo planeta? Bora lá! Urano. Esse planeta é considerado o mais gelado do nosso sistema solar. Ele chega em temperaturas mínimas de 224 graus Celsius. Ele é considerado um gigante gasoso. Pense, né? Imagina morar num lugar desse gelado pra caramba. Nossa! A gente estava reclamando de Vênus lá, que é quente pra caramba. Olha, esse é o oposto de Vênus. É muito gelado. O ar-condicionado que você levou pra lá, pra cá você traz o ar quente, né? Você traz e leva o aquecedor. É louco, imagina? Vou congelar lá, fica assim, muito gelado. Mas, então, vamos lá, né? Esse planeta, ele é composto por várias nuvens geladas que se espalham por toda a sua superfície. E é o gás metano que podemos encontrar em toda a sua atmosfera que dá a ele esse tom característico de um azul turquesa. Legal, né? Fica um azulzinho mais claro, assim, né? Parece um azul de aquarela, né? Passaram a aguinha nele. É uma cor bem bonita, na verdade, né? Eu gosto porque eu enxergo. É um azul que eu consigo identificar. Então, bora lá pro próximo planeta? Bora lá. Então, vamos lá. Vamos falar de Netuno. Esse planeta, ele é conhecido como o menor dos planetas gasosos. E ele tem como característica ventos muito fortes. Já foram registrados por lá ventos de 2.400 km por hora. Nossa, seria um lugar muito ideal pra soltar pipa, né? Pensa, soltar pipa num vento desse? Não. Você soltou e põe embora a pipa. Foi a pipa, foi você. Vai junto, não tem como, né? Mesmo que loucura. Netuno é muito parecido com o seu planeta vizinho, Urano. A única diferença é sua coloração. E ele tem essa cor mais azulada, escura, por conta que ele fica mais afastado do Sol. É, então, quanto mais longe ali, as reações químicas mudam, né? E deixa ele com um tom de um azul mais escuro. Muito legal, né? Essa viagem que a gente tá fazendo. É. Então, vamos voltar pra casa agora? Vamos falar do nosso planeta Terra? A Terra é o único planeta habitável aqui do nosso sistema solar. É, pelo menos até agora, né? Ninguém apareceu aí falando que morava em outros planetas, né? Então, por enquanto, é o único planeta que a gente sabe que tem vida. E sabe por que que tem vida nesse planeta? Por conta da composição dele, né? Dentro do planeta, a gente encontra água, oxigênio. Ele é muito bem equilibrado. Por isso que a gente encontra vida dentro dele. E essa coloração no nosso planeta é por conta do oxigênio e hidrogênio. Como você encontra ali o hidrogênio e o oxigênio ali na camada de ozônio, que a gente fala tanto, quando o Sol bate ali, ela fica com esse tom mais azulado que a gente vê nessas fotos que os astronautas tiram lá pra gente, né? Mas, Davi, me diz uma coisa. O que é? No meu tempo de escola, eu aprendi que eram nove planetas. A gente falou só de oito. Cadê Plutão? Onde que foi parar ele? Não é mais um planeta? Então, ele é um planeta. Só que consideram ele como um planeta não, porque ele é uma rocha. Hum, entendi. É por isso que ele é muito parecido com a Lua, né? Ele é bem lá no cantinho, a coloração dele é muito parecida com a Lua. Então, classificaram ele como um planeta não, como se fosse um asteroide perdido lá no final do Sistema Solar. Coitadinho dele, né? Mas, faz parte do nosso sistema. Tá lá, vamos tratar ele muito bem. E aí, galerinha? Gostaram do vídeo de hoje? Gostaram aí de saber mais sobre os planetas, as suas composições e o porquê de cada cor, né? Você viu ali que são reações químicas que deixam os planetas com cores diferentes. E se você gostou desse tema e quer saber mais sobre os planetas, deixe aí nos comentários que a gente faz uma série de vídeos para a gente se aprofundar mais nesse assunto. É isso aí. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva aí no meu canal. Beleza. E a gente vai se ver aonde agora, então? Aqui na Terra do Contrário. Até a quinta que vem, galerinha. Tchau, galera. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá Fica lá do lado que fica de lá Fica lá do lado que fica de cá Fica lá do lado que fica de lá